Bem, a coleta seletiva voltou a ser alvo de polêmica ontem. Os trabalhadores da Cooper Oeste protestaram contra a falta de pagamento. Eles também pedem a saída da presidente. Pela manhã, integrantes da Cooper Oeste foram até a CMTU. Reclamaram de atraso nos salários, da falta de transporte e de prestação de contas e pediram ainda a saída da presidente Nilza de Brito. Eles só foram embora adiante da promessa de pagamento. À tarde, os cooperados continuavam esperando na central da cooperativa. Muitos já exaltados. Segundo eles, o pagamento deveria ter sido feito no dia 5. O Erivelto era um dos revoltados. Além de trabalhar no barracão durante o dia, em janeiro também teria ajudado na coleta à noite. Assinou o recibo de R$ 152,00, mas reclama que ainda não recebeu essa diferença. Eu assinei porque eu não entendo muito disso, né? Eu assinei pensando que eles iam me pagar, mas nessa conversa deles aí, eles acabam não me pagando. Com a presença da nossa equipe, os olerites começaram a ser distribuídos. A promessa é que o pagamento mesmo saia nessa quarta. Além do atraso, os trabalhadores reclamaram dos valores. No olerite da Rita, salário bruto, R$ 488,00. Com o adiantamento e os descontos, ia sobrar R$ 195,00. Eu sou mãe de família, tenho quatro filhos dentro da minha casa. Quatro filhos. O dela vai lá, todo mês certinho lá. Não sou o meu, mas tem outra mãe de família aqui, porque a maioria da cooperativa são mulheres que levantam cedo e vão trabalhar. Nos olerites, os descontos chamam a atenção. Um deles, o de reserva. Nesse, o desconto foi de R$ 94,00. Segundo os cooperados, seria para a compra dos EPIs, equipamentos de proteção. Pergunta lá no banco, se tem algum dinheiro de reserva lá, a menina vira o computador para o nosso lado e consta assim, saldo negativo, nunca tem. Os cooperados reclamam da falta de prestação de contas e denunciam a contratação de parentes da presidente e com salários bem mais altos. O tesoureiro ganha R$ 2.200,00, a menina do administrativo, a sobrinha dela ganha R$ 2.500,00, já recebeu o pagamento ontem. No fim da tarde, o contador e advogado da Copa Oeste chegou e foi recebido sob protestos. Segundo ele, a redução nos salários é culpa da CMTU, que não fez os repasses esse ano, além de reduzir os valores. Desde janeiro, a CMTU não pagou um centavo para nenhuma das cinco cooperativas que fazem reciclagem do lixo na cidade de Londrina. Então, gargalos e dificuldades. Não se recebe da CMTU. E o que ela quer pagar é menos de 50% do que vinha se recebendo até então. Ele negou ainda que o dinheiro da reserva esteja sendo desviado. As reservas existem e foram utilizadas para pagamento de impostos, taxas e funcionários administrativos. Já os cooperados prometem fazer ainda esta semana uma eleição para mudar a presidência. A gente tem capacidade de mudar, só que agora que a gente acordou para a vida, foi pegar o estatuto, ler bem do que se trata, o que cabe, o que não cabe. E a gente vai mover uma assembleia para troca de presidente, sim. Doa quem doer. 79. 79. Aqui, ó. Às vezes, a intenção com as cooperativas é boa, assim como era também com as OSCIPs. Mas tem serviço, gente, que não adianta. Tem que municipalizar. Tem que municipalizar. Sabe por quê? Porque é sempre esse rolo e confusão. Lembra das OSCIPs na saúde? Sempre que acabava o contrato com uma OSCIP, então era aquele transtorno de descontinuidade de serviço, funcionários que não recebiam, funcionários que paravam de trabalhar porque não recebiam. E quem se ferra é a população. E aí nós estamos falando de um programa que está perdendo cada vez mais a credibilidade junto à população, que é da coleta do lixo reciclável. O cidadão londrinense está desmotivado de separar o lixo. E não adianta dizer que não. O pessoal não está gostando muito das coisas que eu estou falando aqui, mas é porque é verdade. É verdade. O cidadão londrinense está perdendo a motivação de separar o lixo. Do outro lado está o povo que não me deixa mentir. Por quê? Porque é um sistema que não funciona. Coleta um período, de repente para de coletar, de repente tem saco, de repente não tem mais saco, daí de repente fica uma semana, um mês sem passar, daí volta a passar, daí agora ameaça parar tudo de novo. Por quê? Porque não é municipalizado. Tem que municipalizar serviços essenciais como coleta, educação, saúde, colar de lixo. Isso não tem que terceirizar. Essa é a minha opinião. Não estou falando que ela está certa. E outra coisa também, viu? Eu sei qual é o meu lugar. Eu sei qual é o meu lugar. Quer fazer do meu jeito? Então vai lá, concorre, ganha uma eleição para prefeito e faz do teu jeito. É muito fácil ficar aqui falando. Eu sei qual é o meu lugar. Mas assim, diante de tantas tentativas, não achem que é uma crítica a administração municipal, mas diante de tantas tentativas, até de outros prefeitos, né? Veio aí o Barbosa não conseguiu solucionar isso daí. Isso é fato, não conseguiu solucionar. Antes, então, o negócio, enfim, tem que mudar, mudar radicalmente. Com as cooperativas, a impressão que dá é que não funciona. Sempre tem BOzinho com uma, BOzinho com outra. Uma queria estar lá, a outra queria estar aqui. A uma não paga lá porque tem que pagar aquilo ali. Então, assim, municipalizar. É, mas daí a gente tem um problema com a lei orçamentária, com a lei de responsabilidade fiscal, que não permite mais gastos. A CMTU conseguiu fazer isso, é. Deu um golpe de municipalizar, que na verdade terceirizou vários serviços. Ela disse que gerencia. Mas eu não sei. De repente, a gente tem que mudar. Porque eu, sinceramente, a gente perde a paciência de separar o lixo em casa. É, Valtemino.